Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Um dos setores mais criticados no atual elenco do Leão, o meio campo de marcação deve receber uma atenção especial da direção rubro-negra na janela de transferências do meio do ano, que abrirá em julho. Com Felipe titular no time de Mariano Soso, bastante contestado pela torcida, e com o prata da casa, Fábio Matheus, sem conseguir se firmar na equipe rubro-negra, alguns nomes começam a ser especulados no Leão. Dois desses nomes já passaram pelo Leão, e são desejo antigos tanto da torcida, como da direção rubro-negra. O primeiro é o volante, Charles, de 27 anos, atualmente no Midland, da Dinamarca, que passou pelo Leão em 2019, emprestado pelo Internacional, e foi um dos principais nomes da equipe que conquistou o acesso à Série A, e o segundo volante Anselmo, de 35 anos, atualmente no Alveda, da Arábia Saudita, que brilhou com a camisa do Leão entre 2017 e 2018. Em entrevista ao jornalista, Wellington Araújo, do canal W Harry Potter 100, no YouTube, o membro do comitê gestor do Leão, Rafael Campos, admitiu que os jogadores chegaram a interessar ao rubro-negro, porém são considerados sonhos distantes. No caso de Charles, o jogador foi procurado ainda no início do ano, mas os valores pedido pelo Midland, são fora da realidade financeira do clube. Já no caso de Anselmo, o jogador encerra contrato no meio do ano, porém recebeu uma boa proposta de renovação do Alveda, e segundo o dirigente, deve renovar por mais uma temporada com o clube saudita. Confira trecho da entrevista do diretor rubro-negro, no canal de Wellington Araújo, no YouTube. Estão sugerindo ele aqui, voltar Charles, Charles volante. Charles é um jogador que custa 1.5 bilhões de euros, nós monitoramos todos esses jogadores. O jogador que a gente entendia que poderia, por exemplo, estar conosco, mas é um jogador que a pedida do time dinamarquês, e é um time que está muito acostumado a comprar, vender, depois realizando o look em cima das operações. O Charles é um jogador hoje que está com a pedida deles em 1.5 milhões de euros. E aí o esporte realmente não teria cacife para isso. Eles também já levaram, tiveram outras situações que esse mesmo clube dinamarquês acabou vendendo de uma forma pré-datada, parcelada, de clube para clubes brasileiros, e acabou levando o calote. Então eles não confiam. Se for para levar, vai ter que ser pagando realmente, se não todo o valor, mas um valor significativo na frente, algo em torno de 1 milhão de euros, e para que diminui o risco deles. Então fica uma coisa meio impossível para a gente, nessas condições. Então é difícil. Gostaria muito. Acho que é um jogador que se encaixaria muito. Lá atrás a gente entendia que realmente o Charles poderia ser um jogador que se encaixaria muito. Depois nós fizemos outro movimento, como por exemplo o de Fabrício Domingos, que encaixou como a luva também, para mim. Eu acho que é um jogador que tem crescido bastante. Eu acho que tem que comprar esse Fabrício Domingos, que é muito bom jogador. Muita gente está perguntando aqui no chat pelo Anselmo. Anselmo é o jogador mais bem pago do clube que ele está na Arábia Saudita. Eu não vou nem falar valores aqui para não expor o atleta, mas é um negócio surreal. E nós fizemos também um movimento de aproximação para entender como ele estava lá, já que ele estaria ficando sem contrato agora no meio do ano. Ficando sem contrato assim, estaria finalizando o contrato, mas eles já iniciaram lá as tratativas para uma renovação muito interessante para o atleta. Eu diria que ele realmente tem que renovar, ficar por lá mais uma temporada, porque aí não tem nem o que pensar. E aí torcedor rubro-negro, você gostaria de ver os volantes Charles e Anselmo vestindo a camisa do esporte novamente? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima.